Quando vi teu olhar pela primeira vez, eu me apaixonei Quando vi teu sorriso se abrindo pra mim, me desesperei Foi loucura demais, foi paixão incapaz de se segurar Foi amor sem razão, tomou meu coração e agora sem você não dá Eu quero te amar, quero te namorar, fazer amor como nunca fiz Eu quero te prender, até o amanhecer, me dá uma chance pra te fazer feliz Cadê os apaixonados? Quando vi teu olhar pela primeira vez, eu me apaixonei Quando vi teu sorriso se abrindo pra mim, me desesperei Foi loucura demais, foi paixão incapaz de se segurar Foi amor sem razão, tomou meu coração e agora sem você não dá Eu quero te amar, quero te namorar, fazer amor como nunca fiz Eu quero te prender, até o amanhecer, me dá uma chance pra te fazer feliz Eu quero te prender, até o amanhecer, me dá uma chance pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Amor como nunca fiz Eu quero te prender, até o amanhecer, me dá uma chance pra te fazer feliz